Galera, acho que se você joga Roblox, você com certeza sabe que vem lá no começo do Roblox, lá por volta de 2006, ou 2004 né, não lembro Teve a criação do Roblox, que muita gente diz ser em 2006, mas tem algumas lendas que dizem que foi em 2004 Que o Roblox lançou sendo chamado aqui de Dynablox, sabe? É esquisito esse nome né, mas vindo exatamente aqui, se eu pesquisar Dynablox, vem, olha só que vai aparecer doido Simplesmente o início aqui do Roblox, sabe? Eu não sou 2004 mesmo, mas o Roblox ele passou a ser o que conhecemos hoje em dia, em 2006, a partir de... tipo Ele tem mudado o nome dele de Dynablox para Roblox, mas não é isso que eu quero falar pra vocês, na verdade, doido Eu vou falar de uma coisa muito maior do que isso, tá véi? No caso, os jogadores, vem, se você não sabe, oxi, desapareceu tudo né, simplesmente sumiu Ei, voltei né, nesse jogo aqui nós temos simplesmente um impostor e eu tenho que descobrir aqui o verdadeiro Mas pra você que não sabe, pra descobrir quem que é, tipo, a pessoa que... como é que eu posso dizer? A primeira pessoa que entrou no Roblox, doido Você tem que vir aqui no seu perfil aqui do Roblox, e tá vendo aqui em cima que tem o número, véi? Que deve aparecer o primeiro jogador do Roblox, só que, véi, tem muitos jogadores que simplesmente foram deletados, sabe? Tipo, banidos e muito mais, né? Mas, na verdade, doido, eu descobri um jeito de simplesmente descobrir quem é o primeiro jogador de todos aqui do Roblox, sabe? Inclusive, o jogo que eu tô jogando é esse daqui, e se você quiser jogar ele, eu vou deixar o link nos comentários e também na descrição, tá, véi? Cara, eu me sinto simplesmente um gênio porque, véi, eu descobri isso daqui muito sem querer, sabe? Mas eu vou ter que vir aqui em qualquer perfil do Roblox, como, por exemplo, véi, esse daqui que tem 420 milhões de Robux, véi? Isso daí é muita coisa E aqui em cima nós temos o número do jogador, que, véi, se você não percebeu, doido, esse aqui é o Roblox, ele é o número 1 E só vir aqui no perfil do Roblox, ele também é o número 1, sabe? E o que que isso daí significa, véi? Significa que nesse site eu consigo ver simplesmente todos os jogadores do Roblox, independente se foi banido ou não, sabe? Doido, eles tão discutindo ali quem que é realmente o impostor ali na frente Veio querer descobrir quem é, mas eu não consigo ver, sabe? Oi, detalhe, tem uma cruz exatamente ali, véi? É porque esse jogo aqui meio que, ele tem umas coisas, tipo, muito doidas aqui Esse jogador aqui também perdeu, véi, só tem nós dois aqui que perdeu, sabe? Esse aqui disse aí, você sabe como é que faz pra jogar? Esse aqui ele disse alguma coisa em alemão que, eu espero que não seja coisa errada não, tá, véi? Mas, doido, vindo aqui e colocando simplesmente o número 2, olha só que vai aparecer, doido Simplesmente... Oxi! O John Doe, ele tem Robux? Não, desde quando que ele tem simplesmente 20 mil Robux em Limited, véi? Eu não sei desde quando não, mas ele tem, né? Nós temos aqui simplesmente o John Doe, que, véi, que nem vocês estão vendo Ele entrou aqui no Roblox pela última vez, há dois anos atrás Tá, isso daí é meio bizarro, né, véi? Por que ele entrou há dois anos atrás, véi? Eu não sei E também não quero saber não, tá, véi? Esse aqui, teoricamente, é o segundo jogador que entrou no Roblox, sabe? Tá, mas aqui pelo Roblox mesmo, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui em cima o número 3 E será que vai aparecer, doido? É, apareceu aqui a Jenny Doe, que, véi, ela entrou no mês passado Não, mas por que ela entrou aqui no mês passado do nada? Sendo que, véi, se eu pesquisar Jenny Doe aqui no YouTube Olha só o que vai aparecer, doido, simplesmente umas coisas aqui dizendo que, véi Eles iam simplesmente acabar com o Roblox, sabe? Não, eu perguntei aqui quem é o impostor, doido? Não, eu quero saber aqui se eles sabem que é, sabe? Ó, e detalhe, eles estão votando ali Ele disse ali, não sei Ó, e é desse jeito que vota? Eles simplesmente apontam aqui o mouse E, véi, esse aqui ele perdeu, né? Ó, ficou vermelho, véi, será que alguma coisa vai acontecer? Ó, não aconteceu nada É tudo normal aqui por enquanto, né? Nossa, ele tá xingando isso aqui, sabe? Não, você viu, doido? Simplesmente o jogador, ele perdeu do nada, sabe? Vêi, eu acho que foi esse aqui de roxo, porque, véi, ele tá muito quieto O da TV e esse daqui eles estão conversando Tem dois, ó, tem esse da TV e tem o outro aqui atrás Que é igual a ele, sabe? Ó, tá vendo, véi? Ele disse aqui, eu acho que é o Peck Tá, o Peck, doido, você diz Esse aqui de roxo, né? Eu também acho, né? Porque, véi, ele tem aqui uma cabeça de diamante, doido Se eu visse alguém com cabeça de diamante, véi Eu achei meio esquisito, sabe? É meio suspeito, né? Vem, suspeito é esse jogador aqui atrás, véi Ele tá me encarando aqui, não sei o que, véi Ele disse ali que ele não é eu, não Doido, esse jogador aqui não é você, não Eu tenho certeza que esse aqui é o impostor Esse aqui de azul da TV, sabe? Ele disse que você ficou silencioso a partida inteira E agora tá falando Eu acho que você é o impostor Doido, esse jogador de amarelo aqui, ele sabe demais, tá, véi? Eu tenho certeza que ele vai perder, quer ver? Ó, ele tá votando aqui nesse jogador aqui Eu não votaria nele não, tá? Eu votaria nesse daqui de roxo Porque, véi, ele tá esquisito, sabe? Simplesmente ele disse ali, feijão do nada Doido, se eles não votarem certo dessa vez Simplesmente eles vão perder, sabe? Meu Deus Ó, o impostor perdeu, sabe? O jogador é daqui inteligente, sabe? Doido, mas vindo aqui e colocando aqui o número 4 Que é depois do John Doe e também da Ginny Doe Olha só o que vai acontecer, doido Simplesmente tá banido aqui do Roblox Mas não pra esse site, tá, véi? Esse site aqui tem um jeito de ver isso, tá, véi? Doido, mas tem um botão aqui na direita Que simplesmente aumenta a chance de eu ser, tipo, impostor, sabe? Tá, véi, aumentar Eu vou querer, sabe? Com certeza eu vou, né? Tá, tá pra 12%, véi Vou aumentar mais um pouco aqui Ele disse ali, vamos falar do fato que tem um vídeo estar aqui É que no caso, ele tá falando aqui que, tipo Teve um ali que perdeu do nada Enquanto isso, eu tô comprando aqui Robux, sabe? Ó, véi, ele tá exatamente aqui Tá, mas quem foi, sabe? Olha, eu acho que foi você, viu? Eu tenho certeza que foi você, sabe? Meu jogador aqui, ele tá muito suspeito, tá, véi? Ele disse que me ajuda Eu disse que o que aconteceu, né? Que do nada, ele, tipo, tá pedindo ajuda, não sei o que, véi Eu vou gastar aqui mais Robux, porque, véi Eu não sou bobo não, tá, véi? Não compre aqui, doido Porque, tipo, simplesmente Eu quero ser impostor, sabe? O que eles estão dizendo, véi? Eu tô simplesmente vendo aqui o que eles estão falando Ah, eles querem me eliminar, doido Não, é sério que eles estão falando isso daí, véi? Olha, eu cheguei ali e eles falaram que, tipo Não tem pra que você ir contra os stars Que, no caso, ó, os video stars Porque seria meio, tipo Como é que eu posso dizer? Doido, ele disse ali o que? Você acha que se você fosse um video star O que que isso daí significaria? Vem, eles estão achando que sou eu Doido, não fui eu não, tá, véi? Vem, eu não sei quem votar, não, sabe? Vou votar nela aqui, sabe? E simplesmente perdeu, né? É, o impostor ainda tá aqui, véi Quem será que é o impostor, doido? Esse aqui, ele tá rindo aqui que nem doido, né? Hashtag pessoas civilizadas Doido, isso que ele levantou do nada Ó, você viu? Vem, isso daí foi esquisito, tá, véi? Isso aí foi realmente esquisito, tá, véi? Sério mesmo? Doido, eu tô achando honestamente Que foi esse jogador, tá, véi? Ele disse aqui Ele, tu tá olhando pra mim, véi? Não, tu não tá achando que eu sou impostor, não, né? Acho que ele tá, véi Algo me diz que ele tá achando que eu sou impostor, sabe? Doido, mas esse jogador aqui Ele tá muito quieto essa partida inteira, sabe? Sério mesmo? Ele tá indo contra alguém da gente É isso, de verdade Ele disse que eu não consigo E eu disse que eu sou impostor, doido Só pra ver o que acontece, né? Ele disse que é ele Doido, não sou eu não, tá, véi? Eu disse que não é eu não, doido Não, simplesmente não sou eu não, sabe? Doido, eles tão voltando aqui em mim, tá? Vou voltar nesse jogador aqui pra, tipo, ficar empatado E não perder, sabe? Coitado dele, véi Ele perdeu Ele disse ele mussarela Vê, a gente tirou o impostor, véi E eu não tô nem zoando, tá? A gente realmente ganhou Tá, mas deixa eu comprar aqui mais chances de, tipo, virar impostor, doido Eu vou comprar aqui só pra ver no que dá, sabe? Aí, comprei, doido Comprar aqui mais um pouco Porque eu tô realmente afim de virar impostor, sabe? Aí, comprei, né? Doido, eu tô com quase 50% de chance de, tipo, simplesmente virar aqui um impostor, sabe? Aí, comprei Esse aqui ele tá rindo e disse mussarela, né? Doido, o que é mussarela, véi? Que eu não sei Acho que é alguma coisa de pizza, né, mas... Não lembro não, tá, véi? Doido, eu sou impostor, quer ver? Eu sou impostor, véi Eu tenho certeza Simplesmente vira impostor, doido Não, pera Eu não sou, não? Ah, eu sou sim, doido Tá, tem que selecionar uma pessoa pra, tipo, virar impostor, doido Doido, eu levantei aqui do nada É, eu perdi, né? E, vem, jogador aqui, ele perguntou Cadê o usuário número 4 e 5? Não, porque pra você que não sabe se eu colocar aqui o número 4, por exemplo, véi Simplesmente não tem E nem mesmo naquele site que eu tava usando, véi Não aparece o jogador que, tipo, é daquela época, sabe? E o jogador disse que, aparentemente, as pessoas, assim É, hipoteticamente, essas contas Eram feitas pelos administradores e foram banidos depois, sabe? Tipo, pra testar aqui o banimento Sistema de banimentos dele, véi Então, meio bizarro pensar nisso Que, tipo, é simplesmente o jogador número 4 e 5, véi Eles foram feitos, literalmente, pra ser banido do Roblox, véi É meio triste, tá, véi? Não, isso daí, realmente, é meio triste, tá, véi? Doido, compra aqui o Roblox E, véi, eu quero ser impostor dessa vez, sabe? Oxi, tem a terra e a lua do meu lado Não, vocês viram, véi? Simplesmente os dois do meu lado E, véi, ele tá exatamente ali A lua tá onde, véi? Ô, ele tá aqui, ó, tá vendo? Nossa, que isso, véi? Ele tá xingando ele aqui Eu disse que, disse aqui que eu sou impostor Mas eu não sei usar o poder, sabe? Eu tô mentindo aqui só pra ver no que dá, sabe? Não, será que ele vai acreditar aqui em mim, doido? Ele disse ali não Ué, como assim não, doido? Como é que tu não sabe que eu não sou impostor, doido? Esse que ele disse, eu odeio o ar, véi? Ô, como assim, doido? Eu tenho os aqui tentando sair, véi? Não é bem assim que funciona, não tá? Só pra avisar Aí eu disse que acho que foi o Naruto, né? Não, eu tenho quase certeza que foi esse jogador Porque, véi, ele tá muito quieto, sabe? Sério mesmo, ele tá muito quieto, véi? Não, eu tenho quase certeza que foi esse jogador Porque, véi, o impostor, véi Ele ficaria realmente silencioso, tá, véi? Tá, véi? Eu tô votando aqui nele, véi Todo mundo tá votando aqui nele, sabe? Não, na verdade ele me xingou não, né? Ele disse como? É que eu pensei que era outra palavra, né? Nossa, ele perdeu ali, véi Eu fiz ele simplesmente perder, sabe? Nossa, o impostor, ele ainda tá aqui, véi Tá, isso daí é péssimo, véi Isso daí é muito ruim mesmo, tá, véi? Ele disse ali, eu sou o seu... Ué, mas... O que, doido? Eu não entendi o que ele disse não, tá? Eu disse quem será que é, doido? É porque eu quero saber que mais ou menos quem foi, sabe? Eu disse quem é o impostor, me elimina se tem coragem, sabe? Eu quero ver se ele tem, né? E, doido, o jogador disse que não fala nossa língua, doido? Olha, mas acho que ele fala assim, tá, véi Tá, o shopping, nós temos aqui trocar de corpo Que isso, doido, véi? Isso aqui é genial, sabe? Vem, a gente vai votar nesse jogador aqui Porque ele tá muito esquisito, sabe? Vem, e esse aqui, doido, tá... Não, pera, era pra votar nesse daqui, véi? Ah, verdade, tinha me esquecido, né? Eu tava votando aqui no errado, né? O coitado dele, véi Simplesmente ele perdeu, véi Doido, acho que simplesmente ele não era o impostor, não, tá, véi? Ah, ele era assim, doido, ó, tá vendo? Ah, ele era o impostor, doido Vem, será que eu vou virar o impostor dessa vez? Tem uma coisa ali vermelha no meio do nada Eu tenho até medo, né? Ele tá me chamando aqui de copião Porque, véi, eu fiz o Ovetardude Mas não ficou muito bom, não, sabe? O cara tá xingando aqui o cosplay que eu fiz, né? Ah, tá no meio da partida Agora entendi, doido Então deixa eu ver quem é o impostor, doido, olha Esse aqui, ele parece o impostor, tá, véi? Olha, eu não sei, mas... É, esse aqui, ele já era, sabe? Doido, mas esse aqui é o Kenny West Tem aqui esse aqui que parece... Sei lá, ele tá meio esquisito Nossa, esse aqui é o impostor, doido Aquele ali é o impostor, véi Porque ele conseguiu andar Ou seja, ele tava vivo Doido, mas como é que ele fez isso? Não tem que paranoia Tem esse aqui que é interessante Vem, tem muita coisa interessante Tem as vozes Tem esse aqui que é Robux, né? Aí tem emojis, né? Nossa, tem de Robux, véi Tem de tudo aqui, sabe? Tá, vou querer simplesmente Deixa eu ver, doido Esse aqui, né? Comprei Vem, cadê o emoji? Ele disse ali Meu Deus, o criador Vê, você tá achando que eu sou o criador? Porque eu tenho aquele... Aquele símbolo lá de VidiStar Vê, eu não sou não, tá, véi? Ele é o criador, sério? Ele disse ali sim, né? E eu disse eu não sou o criador, sabe? Não, porque tá vendo aqui na mensagem Simplesmente ter verificado E aqui no tab Eu também tenho verificado, sabe? E os caras simplesmente acham que, tipo Eu sou o dono do jogo, né? Sendo que não E ele disse que é o criador Eu acabei de falar que eu não sou, né? Ah, eles me eliminaram, véi Simplesmente Nossa, entendi agora Como que ia ser eliminado aqui no jogo, tá, véi? Não é muito bom não, tá, véi? Só pra avisar Doido, eles estão votando ali Então deixa eu ver aqui Quem que vai perder, né? É o que eu quero ver aqui, doido Ele disse que é o impostor É, ele perdeu, né? Mas que dá a usar um avatar, doido Acho que ele usou algum poder de, tipo Fingir que era eu, sabe? Sendo que na verdade Ele não é eu não, sabe? Eu não sei como é que ele fez isso Daí não, tá, véi? Mas é esse jogador aqui, ó Tá vendo? Esse aqui, ó Do cabelo azul Foi ele que fez isso, sabe? Ele disse que é o Woody Não, não vai dizer que eu sou o criador do jogo, né? Ele disse ali o que, véi? É, tem um ali que tá falando um idioma Que... Oxi! Esse que ele levantou, véi Tá, esse aqui é o impostor, véi Esse aqui é o impostor, doido Eu tenho certeza Não porque se levantar, véi Saiba que, tipo É impostor, né? Oxi, mas eu levantei aqui também Sabe? Não apareceu isso daqui Na minha frente do nada Ele disse ali, me conta Tá, eu disse que contaram o que, doido? Que, tipo Não tô entendendo o que ele tá dizendo, não, sabe? É, eu mandei aqui esse emoji pensando, né? Ô, doido, dá pra votar, véi? Em quem eu vou votar, doido? Me diz Doido, eu vou votar Esse daqui, né? Simplesmente ele vai perder Nossa, doido Eu não vou mostrar o que ele disse, não Mas ele falou um monte de palavrão, tá, véi? Tipo, muita coisa mesmo, tá, véi? Não vou mostrar, não Tá, mas quem será que é o impostor, doido? Olha, véi É você, doido É você Ele é o impostor, tá, véi? Eu tenho certeza Não, mas ele se eliminou Doido, é que teve uma hora que, tipo Eu era simplesmente o impostor E, tipo Eu levantei da cadeira E simplesmente todo mundo sabia que era o impostor, sabe? Tá, eu perguntei aqui quem é o impostor, doido Não porque vai que, tipo O impostor, tipo Ele diz que é ele, sabe? Ó, véi Ele disse ali Ele tá bravo Ele disse ali, não sei Ele disse ali também que não sabe Não faz a menor ideia, né? Olha, eu acredito que Deve ser esse jogador Ou esse Ou esse aqui, né? Doido Honestamente Eu acho que provavelmente é o champion, tá, véi? Esse jogador aqui, véi Não, mas eu vou confiar nele Porque, véi Ele não me eliminou aqui até esse momento, então, véi Tá tudo bem, né? Se ele for impostor ou não, véi Nossa, esse jogador aqui, véi Vai perder, viu? Disse ele, voltei Voltou e já perdeu, sabe? Tá, impostor Ele ainda tá aqui, véi Tá, impostor Tá decidindo aqui quem ele vai eliminar, doido Vem, esse aqui levantou Doido Esse aqui levantou E aquele outro ali mandou mensagem bem na hora, doido Eu tenho certeza que foi esse daqui, sabe? E eu disse que Eu acho que é a Angélica, sabe? Só porque ela levantou E simplesmente mandou mensagem, sabe? Ela disse o quê? O que passa? Aí eu mandei esse emoji pensando aqui, porque, véi Eu tô simplesmente pensando, né? Doido, eu acredito que Oxi, eu mudei de cadeira Doido, esse jogador aqui, tá, véi? Eu tenho certeza que é ele, sabe? Não, simplesmente ele trocou aqui de personagem comigo, sabe? E eu disse que o que aconteceu, doido Não que simplesmente eu mudei aqui de personagem do nada, sabe? E eu disse que, mas, eu sou ele A gente mudou de personagem, sabe? Não é exatamente isso que aconteceu, sabe? Ele disse ali, não, Woody E eu disse que eu sou o Woody, doido Doido, não sei o que aconteceu, não Mas simplesmente eu troquei aqui de personagem E, véi Eu não sei como é que faz pra voltar, não, sabe? E se você quiser jogar esse jogo aqui É só pesquisar esse nome Ou ir na descrição E nos comentários fixados Que eu vou deixar o link dele, sabe?